Hum, que boneco, pegaram... Sim, eu peguei e chogaram. Eu tô de Exaust. Ah, eu tô de Exaust. Nossa, que tristeza. Nossa, eu quero chorar. Eu vou Exaust. Eu vim de Exaust! Eu queria tanto estar de Ignite, mano. Tô triste. Triste demais. Uuu, boneco idiota. Minha avó joga essa matchup. Tô jogando mal. Um sono, eu acho. Mas a gente tem um Nasus top, uma Camille. Por que que eu não dei dodge nisso? Ah! Eu vou voltar a maximizar o Q, tá? Não vou maximizar o W, não. Seja Ignite, revelava ela. Ela tá ali, não precisaria gastar flecha. Oxe, que braba. Acho que eu não precisava flechar, não. Não precisava flechar, não. Por que que eu não dei dodge? Eu sou muito burro. Runa errada também. Runa não. Spell errada. Tá bem, late game é nosso, né? Só que não. Vamos fingir que sim. Vamos fingir que sim. Mas não pegou nem assiste, coitado. O que se for fazer protobelt não, cara? Será que eu não faço gelinho mesmo? Tipo, dane-se, que é ruim. Tem a Kali. Rende baixo. Camille vai entrar também. Mas eu vou fazer gelinho mesmo e dane-se. Quando tenemos 7, mas tá ali. Why? Sei lá também. Ah, é outra Zaya que fala espanhol. O povo gosta de Zaya, né? Muito difícil, gente. Mulher, fica invisível! Ai, meu Deus do céu. Eu sou contra esses granks também, tá? Acho que não tem muito o que fazer aqui, não. Mulher, fica invisível! Esse grank só dá certo se acertar o quê? É muito condicional. Mas não é má ideia, viu? Se for fácil matar top, não é má ideia grankar top. Não é má ideia, né? Não é má ideia, né? É muito tosco a Kali. Jogar não é, não começa. Jogar é lindo. É sério que a gente fez? Tá bom, então. Tem uma Kali com 2 de vida no mid. E a gente vai equivárar o Aralto. O que a Dondoka do 7 não quis ficar aqui. Devia ser super importante Tá no bot mesmo Realmente Olha, eu posso falar Chogar é realmente muito ruim Mas todos os jogos que a gente jogou de jogar até agora A gente solou o cara na lane Pelo menos uma vez Então Será que ela ficou presa? Pare O bullying Eu tinha esquecido que eu tinha essa camille, cara Tô muito feliz Posso comer isso? Você quer, né? É troll, ela veio lá da base Correndo Pra pegar esse caranguejo As paredes não podem Coisar aqui Vamos fazer a volta longa, vai Como diz o ditado alemão Eu quero comer bicho da jungle Em vez de comer minion Acho que é troll comer minion A minha ult é muito Forte pra isso Meu Deus Chegou uma galera aqui Esse foi um caso Onde o cara saiu vivo Porque eu quis deixar o last hit Pra ult Porque se eu tivesse comido ela antes Só pra dar o dano Ela não teria saído vivo Thalia é boa, Thalia é boa O problema é que é difícil jogar de Thalia Contra isso É difícil jogar de Thalia Contra a comp deles É difícil Mas se ela for brava Ela vai carregar isso aqui Porque ela tá muito forte Mas é difícil jogar contra a comp deles De Thalia Eu teria medo Ah, tem um arauto ali Por isso que vocês estão me pingando Ai meu Deus Trolei Nossa Isso que eu falei que é difícil Mas é que meu boneco Se eu erro As coisas É absolutamente inútil O que salvava Era o gelinho Boa Tá pra assustar Tem muita vida, né Esses bonecos aí Colhedor Portobéltico Com muito HP Bom que a gente conseguiu manter o Flash E levar bot É isso Não tá ideal Mas tá Melhor do que podia estar O problema é que a Thalia morreu E a Camille pegou o chatal Né Ah, o Nasus pegou o chatal Na Camille na real Eu não sei o que eu penso Sobre bota de CDR É um teste pra mim Eu só não sei porque a Thalia Tá sem mana O jogo inteiro É meio estranho Então agora eu devia ter com medo Isso aqui Pra que eu não tenha ult Esse jogo é muito difícil Eu acho que mid late game É só Estompando a gente É bom a gente ganhar isso Cedo mesmo Nasus solou a Camille Brabo Ou a Camille Tava ali Tava lá Não sei Bom, não interessa Solou Matou Nossa, que bonequinha nojenta O 7 quer mais Nossa Nem entendi o que aconteceu ali Eu não sei se vale a pena Essa chuva de lâminas Tudo bem, dá bastante dano Mas será que eu não tô perdendo Kill com Que eu poderia estar pegando Com o gelinho Ou a utilidade Contra times que entram Mesmo não sendo Tão bom quanto era antes Eu não sei honestamente Porque a árvore de dominação É bem Não sentir a falta de nada Abrindo mão da dominação Bem é Agora é uma hora triste Porque eu não tenho TP Então eu tenho que responder A Kali sem TP Vamos, Silence Ai, que saudade Se tivesse fantasminha Esse cara tava morto E essa mulher tinha que fugir Olha que diferença que faz Esse Grays tava morto Ele vai morrer Porque ele tomou o W Tudo nasus ainda Mas A falta que faz o item Pra um campeão Que é só utilidade Cara, eu comi alguém? Eu comi alguém Eu comi alguém Mas eu não sei se eu comi um Minion Ou se eu comi a Kali Mas eu comi alguém Comi alguma coisa Eu acho que foi a Kali Porque ela já não tava Com tanta vida Não sei Considere-me com dúvidas Bom, ali vai matar vocês tudo Ah, TP Ah, que triste Mato, pô Não tá, não tá bom isso aqui Vamos recuando Não tem TP Ah, isso já é escumido Bom, gastaram todos os TP Pra isso Mas gastou bastante coisa também Não foi tão clean não Ah, eu não sei De runa Eu não me sinto Confortável Com chuva de lâminas Starta isso Pra estar ali e finalizar, menino Não tá fazendo nada Aí, tá andando 20 segundos Já podia estar batendo No Dragon Não, não tem nada A gente tá na Disney, né? Camille, Camille, cuidado Eu tava ali A Thalia, coitada Acabaram com a Mulher Falei que não precisava dar Dodge por causa do nada, queria carregar Medo de a gente tomar Engage Eu não quero gastar muita skill, pois eu não vou ficar sem mana Pra ult Não precisa de mim pra nada, não tem Minion. Mas esse slow que dá essa droga da... do Q da Akali é muito chato. Nossa, pobre Kaisa. Agora se a Camila esperava ou não tomar um card de True Damage, eu não sei, é problema dela. Ficou muito bonita a foto mesmo, né? A hora que ele olhou pra cima no Qzinho ficou da hora. . . . Legenda por Sônia Ruberti